Boas malta, o meu nome é Tiago e trago-vos mais um audio-tipo aqui ao canal da Betopédia, um canal para quem gosta de apostas desportivas. Hoje passo aqui para vos falar de um jogo da Copa Sul-Americana que vai decorrer nesta madrugada, de dia 1, ou seja, de quinta para sexta-feira, entre o Atlético Paranaense e o Pinharol. Nesta audio-tipo eu venho vos falar aqui mais novado da equipa brasileira, do Atlético Paranaense. Porquê? Porque agora, na altura que vos gravo esta audio, perto da hora de almoço, tem havido aqui algumas mexidas por parte das bookies. As odds que durante o dia de ontem, tanto subiram a um ponto que eu já não acho que seja totalmente correto, estão a começar a descer, estão a começar a dropar. E eu estava à espera deste momento para entrar e aproveito aqui também para partilhar com vocês. a minha entrada. Portanto, o que é que temos aqui neste jogo? Temos que o Pinharol perde o jogo da primeira mão para o 2 a 1, em casa. E neste momento, o Paranaense é a melhor equipa, serve-lhes o empate, estão com pena na vitória. E penso que isso está a afetar demasiadamente as probabilidades para este jogo. O Paranaense vai ser sempre uma equipa mais forte, mesmo com algumas mexidas no 11. E a odds de ter subido ao longo do dia de ontem e um pouco também diante de ontem, o que é que isso permite agora? Agora, eu sinto que temos aqui alguns tiques de vantagem sobre as bookies. Aqui em duas entradas, que eu me sinto confortável. Essas entradas é o Overum do Atlético Paranaense e o DNB do Atlético Paranaense. Ambas a cotar ali perto de um 70, um 68, por aí. Quer uma, quer outra. E apesar desta ser uma competição que eu não aprecio muito, pelo que também não vou abargar a nível de stakes, mas isso é algo que cabe a vocês decidirem, a maneira de gerir, da maneira que acham mais correto. Eu partilhei aqui com vocês que vão-me conter um pouco, para não ser uma liga que eu gosto muito. Não me sinto muito à vontade para trabalhá-la, mas, no entanto, são duas entradas aqui que eu vos vou tipar, que me sinto muito confortável com elas. Acredito, no mínimo, num void, confortavelmente, e acho que em ambas poderemos ter a possibilidade de converter isto em green. Ok, malta? Um abraço e boas apostas.